Boa noite, seja bem-vindo à primeira edição. A lei que interdita o uso de sacos plásticos não biodegradáveis, arranca o exercício conjunto entre navio-patrulha guardião das Forças Armadas de Cabo Verde e navio-patrulha oceânico Araguari das Forças Armadas do Brasil. PICD endereça mensagem de condolências à Portugal pela morte de Mário Soares. Costa do Marfim demitiu-se o primeiro-ministro um mês após as eleições legislativas. Londres greve do metro semeia caos no país. Israel impede homenagem fúnebre à família do autor do atentado. Seguimos agora para o desenvolvimento das notícias. Uma vez mais, boa noite. No ar o Jornal 10, seja bem-vindo. A Direção Nacional do Ambiente faz a sua primeira apreciação sobre a entrada em vigor da lei que regula a interdição da produção, da importação, da comercialização e utilização de sacos de plásticos convencional para a embalagem. Em Cabo Verde, os sacos de plásticos convencionais, descartáveis, são consumidos intensivamente por causa das suas propriedades versáteis, como a flexibilidade, leveza e impermeabilidade que fizeram deles um produto muito popular, porém são passíveis de causar impacto negativo no ambiente. No entanto, depois de lei ter entrado em vigor a 1º de janeiro, ainda há muitas dúvidas. O Diretor do Ambiente, Alexandre Rodrigues, enumera as questões mais frequentes. Temos a informar que os operadores econômicos estão a respeitar a lei e que a sociedade civil também está a colaborar positivamente na materialização dos objetivos da lei citada. No entanto, existem ainda algumas dúvidas, na interpretação da mesma, que consistem em que tipo de sacos de plásticos são proibidos no âmbito desta lei? Que tipo de sacos de plásticos não estão incluídos no âmbito desta lei? Neste momento, já existem alternativas aos sacos de plásticos convencionais? Como é que sei se estou a utilizar um saco de plástico degradável ou não? É necessário solicitar autorização à Direção Nacional do Ambiente para a importação de todos os tipos de sacos de plástico, inclusivos degradáveis e biodegradáveis? Rodrigues responda com o seguinte argumento. No âmbito da lei, estamos a falar de sacos de plástico que têm a finalidade de acondicionamento de produtos comerciais de venda ao público, ou seja, são os sacos de plástico usados nos supermercados, minimercados, loja de venda a grosso retalho, mercado, entre outros estabelecimentos comerciais. Estamos, portanto, a falar de sacos de plásticos comuns com alças que são distribuídos para transporte das nossas compras. Que tipo de sacos de plásticos, então, não estão incluídos no âmbito desta lei? No âmbito da lei, não estão incluídos os sacos de plásticos degradáveis e biodegradáveis, desde que a sua inocuidade no ambiente seja comprovada. Sacos de plástico utilizados exclusivamente para acondicionar peixe, carne, aves e seus derivados, frutas e legumes, ou seus produtos frescos, bem como gel. Aqui estamos a falar de sacos de plásticos transparentes, sem alças. É necessário solicitar autorização à Direção Nacional de Ambiente na importação de todos os tipos de plásticos, inclusive os degradáveis e biodegradáveis. De acordo com o artigo 8º da presente lei, no seu ponto 2, a produção e importação de sacos de plástico ficam condicionados à autorização prévia, e aqui sublinho a autorização prévia, do Serviço Central do Ambiente. A autorização prévia significa que a autorização deve ser solicitada antes da compra e importação dos sacos de plástico degradáveis ou biodegradáveis, e fazer esta compra ou importação após a emissão da autorização. Para os agentes econômicos que não respeitarem esta lei, acoi o meio de 50 a 400 mil escudos, para pessoas singulares e de 100 a 500 mil escudos, pessoas coletivas. Ulisses Correia Silva foi reeleito presidente do Movimento para a Democracia, com 99% dos votos revelou o Gabinete de Apoio ao processo eleitoral do partido no poder. Durante a conferência de imprensa realizada hoje, o presidente do GAP do MPD, Hélio Sanches, disse que os resultados provisórios apontam que a taxa de participação foi de 65% e a abstenção rondou os 35%, sendo que a 99% dos que votaram expressaram o seu voto a favor do único candidato, Ulisses Correia Silva, e dos delegados à 11ª convenção do partido, prevista para os dias 3 e 4 de fevereiro. Segundo este responsável, o gabinete está muito satisfeito pela forma positiva como decorreu a eleição, tendo felicitado Ulisses Correia Silva pela sua reeleição e saudou a todos os delegados eleitos. Na ocasião, considerou que 65% da participação dos militantes é muito boa e, no seu entender, vai reforçar ainda mais a legitimidade de Ulisses Correia Silva como líder do MPD e do governo, no sentido de continuar a trabalhar e a governar o país, como tem feito até hoje. Ao todo, cerca de 30 mil militantes inscritos foram no domingo às urnas em todos os conselhos do país e ainda em Angola, São Tomé e Príncipe, Senegal, Guiné-Bissau, Portugal, França e Estados Unidos da América, tendo Ulisses Correia Silva como o único candidato à sua sucessão. A líder do PICV, Janiró Feralmada, enviou uma mensagem de condolências pelo falecimento de Mário Soares. Disse que foi com profunda consternação que o PICV tomou conhecimento do falecimento de Mário Soares, um dos fundadores do Partido Socialista Português. Escreveu ainda que é um verdadeiro resistente à ditadura e um ativo na organização da oposição democrática ao selazarismo. Mário Soares foi um dos mais notáveis protagonistas da história política portuguesa da segunda metade do século XX e uma das mais complexas personalidades políticas europeias. Foi um dos 27 membros que se deslocou à cidade alemã da Bad Munch de Eiffel para fundar em abril de 1973 o Partido Socialista. Dedicou a sua vida de forma intensa à política e à democracia. Terminou enviando sentidas condolências à Portugal, ao povo português, ao Partido Socialista e à família enlutada. Iniciou hoje na Praia de Gamboa um exercício conjunto entre o navio-patrulha Guardião das Forças Armadas de Cabo Verde e o navio-patrulha Oceânico Araguari das Forças Armadas do Brasil. Este exercício está enquadrado na comemoração dos 50 anos das Forças Armadas de Cabo Verde em 2017. A Praia de Gamboa, na cidade da Praia, foi hoje o palco de um exercício conjunto entre as duas instituições com o objetivo de reforçar as capacidades das Forças Armadas. Mais uma atividade no leque das agendas pelas Forças Armadas. Um exercício ligado ao desembarque naval. O desembarque naval, que é um exercício que foi planeado para demonstrar algumas capacidades das nossas forças. Sam Miranda avança o que este exercício representa para as Forças Armadas. Representa que é aquilo que as Forças Armadas têm vindo a fazer, é treinar para responder com tudo aquilo que pode e que tem num cenário que não sabemos quando que acontece, quando que acontece, para podermos dar resposta cabal às solicitações que nos possam aparecer. Num trabalho conjunto, essas duas Forças, uma de operações especiais e outra de fuzileiros, desenvolveram Cabeça de Ponte, uma ação conhecida no ramo. A Cabeça de Ponte, o que quer dizer a Cabeça de Ponte? Fizeram um reconhecimento da praia para criar condições para as forças, para os fuzileiros poderem avançar e poder atuar no objetivo que a missão era, no fundo, fazer face a um conjunto de terroristas, tudo num cenário fictício, naturalmente, que tomou de assalto as instalações elétricas, estava a preparar para avançar a instalação elétrica de Palmarejo. O exercício conjunto foi realizado no quadro da comemoração dos 50 anos das Forças Armadas de Cabo Verde. O jovem músico João Paulo Ribeiro, ou então JP Boss, que cantava hip-hop, emigrou para o Funaná. Já tem, inclusive, um álbum em mãos. Segredo público será revelado no mês de fevereiro, à altura em que o músico pretende lançar este trabalho. João Paulo Ribeiro, que responde pelo nome artístico JP Boss, é mais um entre vários outros jovens amantes da música que realizam o sonho de ter em mãos o primeiro álbum. Segredo público é o nome que a JP Boss escolheu para o seu primeiro álbum. Segredo público, na escola, tudo aqui, eu falo, o gato tem segredo, vou tudo que usa, já o da painha, o doido. Até falei logo. Já é por isso, não sei o que é o nome ali, segredo público, já o da painha, o doido, nem tudo em sonho, já o desse pegado assim, segredo público. Segundo explicou, desde criança, gostava de cantar. Com o passar do tempo, decidiu cantar hip-hop. Contudo, tempos depois, decidiu deixar o hip-hop para trás, focando-se no Funaná. Realçou ainda que a inspiração para tal vai dos colegas. Segredo público será revelado-se no mês de Fevereiro, data do lançamento do mesmo. Vamos a opiniões fortes desta segunda-feira, sempre com novidades. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se no Tiver. Senhoras e senhores, paz e bem. Sejam bem-vindos. Recebemos a notícia, este fim de semana, do passamento do Dr. Mário Soares em Portugal. O Dr. Mário Soares seguramente marcou a história política e social do seu país e marcou também, de consequência, o nosso país, sendo nós ex-colónia de Portugal e dependente em muitos aspectos daquele país irmão. Ora, morreu um grande homem e, como todos os grandes homens, não recolhe a unanimidade. Nem todos. Portanto, estão de acordo com o seu legado. Nem todos concordaram com ele nas suas ideias, nas suas ideologias. Nem todos concordaram com as suas posições, com as suas decisões. Mas, entretanto, temos que reconhecer que foi um grande democrata. Isto é, lutou contra um seu conterrâneo ou vários dos seus conterrâneos que exerciam o poder oprimindo o próprio povo. Ele é um revolucionário. Lutou, venceu. E não só ele, mas com outros da sua idade e do seu tempo. Lutaram, venceram e receberam nas mãos um país. E quiseram não perpetuar-se no poder, mas quiseram que a democracia imperasse. Lutou, venceu. Lutou e perdeu. Quando venceu, implementou as suas ideias, com coerência, com abnegação. Mas, quando perdeu, deixou espaço para que outros implementassem também a sua ideia. Esta é a beleza da democracia. Ora, não sei se serei o único a cair nesta tentação. Isto é, a tentação de comparar a morte, a figura, a vida do Dr. Mário Soares com uma morte também recente de um outro grande líder, Fidel Castro. Pela morte de Fidel Castro, aqui em Calverde, pelo menos, fez-se muito mais barulho. Houve, inclusivamente, manifestações a favor ou a exaltar a figura de Fidel Castro. Nada contra. Mas eu queria cair nesta tentação e partilho convosco sobre a comparação das duas linhas. Certamente pertence à cultura filosófica, teológica, não sei quantas culturas diferentes. Mas o certo é que ambos lutaram contra pessoas da própria terra, que exerciam o poder despoticamente. Ambos assumiram o poder. Ambos exerceram cargos de alta responsabilidade, de direção do próprio país. Mas o ponto que os divide radicalmente, que faz com que Mário Soares não se compare, nem de perto nem de longe, com Fidel Castro, é a graça da democracia. Mário Soares soube perder, sem perder-se. Mário Soares soube ganhar, sem perder-se. Fidel Castro soube ganhar e impor-se, perdendo e fazendo perder o próprio povo. Eu sei, talvez não seja justo esta comparação, mas faço-a na mesma, para nós podermos ganhar consciência, sobretudo os mais jovens, o quanto vale a liberdade, a democracia, a justiça, a paz, a prosperidade. Ora, coincidentemente ou não, essas mortes destes grandes homens acontecem, ou ao menos a morte de Mário Soares acontece mas no momento em que nós estamos a celebrar dois nascimentos. Estamos a celebrar o nascimento de Amílcar Cabral, que nós consideramos um grande lutador, a quem ainda o chame de pai de nacionalidade, eu não diria tanto, mas um grande lutador, um homem de ideal, que merece de facto ser estudado, ser apresentado. Também não diria como o ideal do homem cabo-verdiano, porque eu tenho outros ideais que considero mais iluminantes e melhores, tenho outras referências para além de Cabral, mas pronto. E celebramos também o nascimento da democracia, desta liberdade que caracterizou a vida de Mário Soares no dia 13 de janeiro. Essas duas datas disputadas entre nós, de quem é o dono, quem é o pai, porque nós vivemos ainda numa mentalidade paternalista, portanto o povo não tem nada. Tem sempre alguém que lhe ofereceu algo. Não. Essas duas datas pertencem-nos integralmente. E oportuno ou inoportunamente, acho que bem que se celebrem, portanto, essas duas datas com dignidade e que se dê às duas datas o verdadeiro real, exatamente para compreendermos aquilo que já sublinhei, o valor que tem vivermos num sistema democrático, o valor que tem vivermos num sistema plural, o valor que tem nós podermos ser aquilo que somos sem impedir o outro de ser aquilo que ele é na liberdade, na justiça e na paz. Neste mês, no dia 20, os olhos do mundo vão estar outra vez afixados, portanto, nos Estados Unidos da América com a tomada de posse efetiva do presidente eleito, Donald Trump. Todos estamos, cada um por um motivo, se calhar, expectantes no desempenho desta nobre função. Entretanto, sim, como quis hoje sublinhar o valor da liberdade e da democracia, podemos dizer que sim, controverso ou não, os Estados Unidos mais uma vez apresenta-nos, apresenta-nos ao mundo. Portanto, uma grande lição desta liberdade e desta democracia. Eu quero crer, estou otimista, devemos estar todos, que o presidente dos Estados Unidos da América, o presidente eleito, fará um excelente trabalho, fará com que a paz, a prosperidade, portanto, impere e não defraudará, portanto, quem, os americanos que nele votaram e nós que acreditamos que ele fará um bom serviço para os Estados Unidos e para o mundo. Pois, senhoras e senhores, compreender no mundo de hoje a importância de vivermos na liberdade, na democracia, na paz, na prosperidade e, sobretudo, compreendermos bem o quanto nós podemos ser agentes ativos desses grandes valores que caracterizam a democracia, é fundamental. e é fundamental também nós relermos a história desses grandes homens e dessas grandes mulheres que o tempo vai assumindo que vão passando desta para outra vida, entender o contributo que deram para nos inspirarmos e para não termos medo, receio, para não desanimarmos diante dos obstáculos que nós vamos encontrando. sermos nós também agentes e promotores da liberdade, da democracia, da tolerância para que o nosso país e o mundo seja um país e um mundo mais humano e mais vivível. Com este desejo e com estes votos me despeço até para a semana. Corações ao alto, paz e bem. Opiniões fortes O Elenco Semanal Propomos agora as principais manchetes do continente africano de hoje. A costa de Marfim demitiu o seu primeiro-ministro Daniel Kablan Duncan que dissolveu o governo após a aprovação de nova Constituição e das eleições parlamentares do mês passado. Estudão, autoridades detiveram 115 migrantes ilegais da Somália e Etióbia que tentavam chegar à Líbia em dois caminhões. Nigéria e Abuja responsáveis pela campanha façam regressar as nossas raparigas protesto que descrevem como o fracasso do governo em derrotar o grupo de estudantes raptados há dois anos. China, presidente Xi Jinping recebeu esta segunda em Benjing o presidente do Zimbábue Robert Mugabe. E de sete polícias e um civis foram mortos em ataque no norte do Sinai cinco atacantes foram também mortos. e no norte do